Entrega, homenagem, homenageado com o registro e mãos. Obrigado, Carlos José Silva, também, nosso registro, nosso agradecimento, depois volta a usar a tribuna, nós também não conhecemos o próximo... Tem que tomar cuidado com os Carlos, são muitos Carlos, né? Então, se falasse só Silva, daí viria um, mas tem que falar do Carlos José da Silva, e vem o Carlos José da Silva. Quero, primeiramente, dar o meu boa noite a todos. Falar que não sou natural da cidade, mas, como cheguei muito jovem, 14 anos aqui na cidade, a cidade me acolheu e eu acolhi a cidade. Percebi, senti na pele, senti nos ouvidos, senti no afastamento, todo esse preconceito, esse racismo, que não é velado, pelo menos para mim não foi velado. A professora Nemi Keller, irmão, me acompanhou desde cedo, e é um dos meus exemplos aqui. Meu amigo Jonas, eu falei para ele hoje que ele foi um dos responsáveis pela minha caminhada dentro da universidade, como um acadêmico, como um professor hoje de três instituições de ensino superior, e uma de, também de ensino superior, mas daí é de pós-graduação. Lembrar que, quando eu ouvi as três senhoras, sensibilidade da mulher, que pena que o homem não deixa florar essa sensibilidade, que minha mãezinha dizia, até dezembro do ano passado, quando faleceu, que ela dizia assim, educação, 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 respeito para ser respeitado. Então, foi esse caminho que eu segui e sigo até hoje. Eu respeito, trabalho, e respondo a toda a ignorância que vem, chega aos meus ouvidos, chega na minha pele, me afastam, dentro da própria Universidade Blumenau, dentro da coordenação, dentro de tudo isso, e a gente vai estar lá brigando o tempo inteiro para dizer sou negro, sem senhor, sou capoeirista, gosto de discussão, até mesmo de vida capoeira, de não baixar a cabeça nunca, e olhar sempre nos olhos e dizer eu quero dialogar. Vamos dialogar? Você quer brigar? Vamos brigar dentro do diálogo, então. Vamos ver, quem tiver mais argumento, se você tiver mais argumento do que eu, beleza, vamos trabalhar. Então, vamos nos educar. Como dizia Paulo Freire, ninguém educa ninguém, todos se educam multamente. Então, é essa visão que o povo negro trouxe, e hoje eu discuto dentro das minhas aulas, que falo que a primeira instituição não regulamentada de educação estava lá dentro da senzala. onde se colocavam várias etnias que não se falavam, porque eram idiomas um diferente para o outro, e deram um jeito de se comunicar, de se educar, de montar estratégias de sobrevivência, de resistir a 300 chibatadas porque não penteou o cavalo direito, porque não cozinhou, porque não colheu um fardo cheio de café, 300 chibatadas, e porque, cansado dessa vida toda, cortavam os tendões, calcanear dele para ele não fugir, aquele homem que via a sua esposa sendo estuprada, estupradas e tudo mais, desses maltratos, que lá antes era muito, naquela, naquele século era muito carne, na carne mesmo, e hoje você escuta muita coisa, eu digo, não é velado, é real. Eu já discuti isso em algumas oportunidades que eu tenho de falar em rádio e TV, e digo, qual é o espaço do negro na cidade? Não temos espaço. Não temos espaço. Qual é o espaço de diálogo do povo negro na cidade? Não se tem? Não se tem esse espaço. Ah, o negro não tem alma, como dizia lá antes, era o discurso antigo, o negro não tem alma, e a igreja católica aprovava isso, e por isso que foi feita a escravidão. um dos motivos. Hoje se diz, para que dar educação para o povo negro? O negro não tem competência, o negro não tem inteligência. Para que eu vou dar educação para isso? Aí eu digo, para que, amigo? A resposta é assim, é medo. Vamos falar de grandes nomes no Brasil, da literatura, da cultura. Procura lá. Quantos negros se destacam? Eu tenho aqui, professor José Doença, professora Noemi Keller, um negro que está fazendo, está fazendo revirar as pernas de Blumenau, botar a saia da Frida lá para cima, com o programa de TV ali. Meu xará, Carlos Silva, é negro, apresentador, e vai levar questões e discussões sérias. fazer com que a gente consiga nos reunirmos e discutir o porquê a capoeira dentro da Lei 10.066, que não está sendo aprovada dez anos atrás, e até hoje não tem nenhuma discussão sobre cultura afro, de matriz afro, nas escolas. Não é por falta de vontade de quem sabe trabalhar com cultura afro, não. Então, por que será? Não é porque não tem mão de obra. Então, por que não será? senhor presidente, poder lei. Por quê? Por que essa lei não está sendo aplicada dentro das escolas de Blumenau? É lei federal. Por quê? Agora eu sou a criança do porquê. Por quê? Aquela criança que o professor disse bem assim, porque ele é negro, por que eu não tenho educação de qualidade? Por que eu tive que pagar, e pagar muito caro para poder, aos 25 anos, 26 anos, entrar na universidade? Eu quero, eu exijo educação para o meu sobrinho, para o filho de vocês, para os meus netos. Exijo educação. Exigiram do meu tataravô a base de chicotada, que ele trabalhasse, que ele colhesse. Exigiram dos avós, bisavós, tataravós de vocês? No meu caso, do meu bisavô. Por quê? Eu não posso exigir, eu quero educação de qualidade, eu quero meus direitos, eu quero ser tratado de igual. E quem tem a responsabilidade de trazer isso para a nossa realidade, vereador Wanderlei, é essa casa aqui. É o senhor que está representando dois deputados estaduais. Fico lisonjeado, agradecido enormemente pelo título, pelo reconhecimento, como disse a professora, eu trabalho não para receber pô, valeu, tal, tu fez um trabalho, eu trabalho porque é de coração, porque eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, eu sou negro, não sou pardo porque eu não sou filho de pardal, eu sou negro, eu não sou mulato porque eu não sou filho de mula, eu sou negro. Obrigado a todos. Obrigado ao Carlos.